Bom dia, rapaziada. Nossa, vamos ter enxado. Agora é sete da manhã. Hoje eu vou jogar bola. Deu um troço só bonito. Calma aí. Um troço bonitão. Agora, tô atendendo ninguém na rua. Adoro. Só o zão para jogar bosta no calor, zão, mano. Aí, rapaziada. Entrou aqui, ó. Bem, não, porque eu quero perder o vídeo em São Paulo, então. Nos pais, tá dormindo. É isso aí. A parte do fute. A área de sono. Pronto. Nossa, meu hoje é bem lapa, né? E aí, Lucas Vítio, porra! Não, olha aqui, olha aqui. Não, não, tira, tira, tira. Ai, moleque. Já estamos aqui, alguns dos viados. Salve. Tranquilo? Aí temos por um mais um ali, ó. Segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram. Não te matar. Você vai deixar no link. Isso aí, ninguém disse que não. Não, não. Deixar aqui, ó. Vou digitar aqui. Aqui. Você vai pagar, acompanha. Mas... Esses caras... Esses caras, mano. Meio tão louco. Sete da manhã, estamos aqui, ó. Ah, não. É, nove, nove, nove. Agora é nove da manhã. Estamos aqui, ó. Esperando... Esperando um menino nele, ó. Isso aí. Eu sou... Berlim. Berlim. Esse é o? Não sei. Toque. Toque. Ihhh, garodão. Japonês, caralho. Isso aqui. Mosco. Mosco, mo. Tá moscando. Estamos aqui, ó. Com o parça aqui, ó. Tchau, galera. Vamos jogar a bola nesse aí. Ihhh, tá ligado aí. É, rapazes, estamos aqui agora, ó. Pessoal. Vamos, adora esse estilo de vídeo. Fala, gay. Toda hora faz o meu terçaço. Tem, ó, melodia, veja, minha. Ah, caralho. Bora, bora, bora. Jogar a bola. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha aí, olha aí. Não tem nada. E ali atrás, ó, ali aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha. Não, não tem uma linha. Aqui tem uma lua. Caramba, não é lua, não é, rapaziada? Vou gravar pra vocês, tá vendo? Não dá, não sei se dá pra chegar. É lua, sabe? Tipo, igual essa, ó. É lua. Perto da lua. Sabe que caminho é, rapaziada? Agora é uma sete e pouco. Essa vai tá bonita. Ó, mãe. Agora dá pra ver. Ó aí, mãe. Isso aí. Meu irmão atrás, dá um salve, ó. Nossa rua aqui, ó. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Então, agora umas quatro da manhã. Essa aí, é... Hoje eu vou estar... É, corando, não sei se... Hoje eu coro de cedo, só pra começar o vídeo, entendeu? Vou tentar pegar o... 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 Nascer do sol, né? Vou pegar pra vocês. Isso aí, rapaziada. Estamos aqui, em quarentena. Minha mãe tá aqui, já dormindo. Meu irmão tá ali, né? Ali é, dormindo também. Isso aí. Eu tô esperando meu amigo chegar aqui. Aí eu vou gravar. Eu vou gravar. Comprei até o final, rapaziada. Tá aí, se inscreve no canal. Se você é novo aqui no canal. Isso aí, rapaziada. É, via com Deus, entendeu? É, rapaziada. Tamo junto. Nice. Rapaziada, eu vou falar uma coisa. É... Eu tô saindo de casa, mas isso não é certo, entendeu? Eu vou gravar. Eu só vou sair de casa só pra gravar, entendeu? É... Fica em casa, rapaziada. Porque... Coisa feita, se expôs de... Pandemia, né? Então... Toma cuidado, entendeu? Não sai muito de casa. Aproveita que tá nesse coronavírus. Aproveita com a sua família, entendeu? Porque... Valoriza, mano. Valoriza aqui porque... É... É fácil. Perder uma pessoa. Entendeu? Eu não perdi ninguém até agora, né? Graças a Deus. Mas é coisa da vida, entendeu? É... Fica em casa. Valoriza a... Da... Família. Então... Isso aí. Aproveita aí... É, quando acabar a estúdia aí... Curte a nuca essa família. Também aproveita... Com essa família. Mas também... É... É... Nesse momento é beleza ficar com a família, entendeu? É, rapaziada aqui ó. Floresta. Uh! Clique de Gaucheira 10 horas da... 10 horas da... É... 3 horas da... E... 18 horas da... Coração... Um ano... Isso aí... O ano... Isso aí... E... Seu ano... é o Victor que porra eu nunca mais veio aqui não é a calça primeira vez e a última tem que nem ver pior não a minha calça tá frio miserável dona mas você também é miserável o Victor quebrado eu nunca mais veio aqui não a calça o Tchau.